Não vou amar meus lábios, vou me reivindicar, a cruz é estar a graça, a rei chorar, que Deus quer me revelar. Vou amar meus lábios, vou me reivindicar, a cruz é estar a graça, a rei chorar, que Deus quer me revelar. Vou amar meus lábios, vou me reivindicar, a cruz é estar a graça, a cruz é estar a graça. Amém. 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 Amém.